O 13º Encontro de Enfermeiros de Hospitais de Ensino do Estado de São Paulo, realizado de 20 a 22 de setembro na Unicamp, foi organizado pelo Hospital de Clínicas da Universidade em parceria com os hospitais de ensino do Estado de São Paulo. Esse evento tem por objetivo reunir enfermeiros de hospitais de ensino. Então, nós temos hospitais e faculdades participando com o objetivo de estar discutindo assuntos da assistência e também da academia. Esse ano, o tema principal é a construção do saber com o compromisso social, que o compromisso social é um dos pilares das ações da enfermagem, no qual é o compromisso com o público interno e também com o público externo. Com a nossa equipe, no dia a dia, na instituição e também com alunos e com a comunidade externa, através de eventos, de encontros que a gente faz para discutir a nossa prática diária da assistência. Então, tudo isso que a gente acaba discutindo aqui é com o intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada aos nossos pacientes. Governança em enfermagem. Implicações para a prática gerencial do enfermeiro foi o tema da conferência de abertura do evento. A governança em enfermagem é uma temática relativamente nova aqui no Brasil. É um modelo que vem dos Estados Unidos, que trabalha com a ideia de nós utilizarmos uma proposta de gestão compartilhada e de gestão colegiada para organizar o trabalho da enfermagem. E isso é importante porque as pesquisas têm apontado que a partir do momento que você implanta modelos de governança compartilhada, você consegue aumentar a satisfação dos profissionais que trabalham na assistência, melhorar a relação desses profissionais também com os gestores. Isso vai repercutir na qualidade do cuidado, na segurança do paciente e na agilidade e numa gestão mais eficaz na área da saúde e em enfermagem. Legenda Adriana Zanotto